Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, domingo de manhã, terceira etapa do circuito municipal de corrida de rua de Passo Fundo. Um domingo nublado, com previsão de chuva, um vento, a temperatura está agradável, vai ser um bom dia de corrida. Uma boa palavra a todos! E aí, professor! E aí, professor! Jornal da Nova Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.